Dica de número 5. Nós estávamos falando há pouco sobre uma das definições do amor, que, contrário do que as músicas, a mídia, os filmes dizem, amar é cuidar, amar não é sentir. O amor inclui sentimentos. Quem ama tem sentimentos também, bons sentimentos pela pessoa. Mas o sentimento dentro do amor é uma parte muito pequena comparada com toda a dimensão do que é o amor, na verdade. Uma das coisas principais que significa amar é servir a outra pessoa, ou seja, cuidar. Servir, eu quero dizer assim, não é ser escravo, mas servir no sentido, sempre estar se perguntando, o que a minha esposa precisa de mim agora? O que o meu marido está precisando da minha parte agora? O que eu posso fazer para ajudar? Como que eu posso fazer para cuidar da minha esposa, cuidar do meu marido agora? O que ele está precisando de mim? Quer dizer, essa ideia de ter alguém que se preocupa todo o tempo com você e pensa assim, olha, o que ele está precisando agora? Isso é se sentir amado. É, e para isso você tem que ter a sintomia, você tem que saber como que aquela pessoa está, o que ela está precisando, né? Além de você fazer essa pergunta, você tem que saber. O meu marido está como? Onde ele está agora? O que ele gostaria de ter quando ele chegar em casa ou chegar do trabalho? Quando a minha esposa chegar cansada do trabalho, o que ela gostaria de mim? O que eu poderia fazer por ela? Essas coisas, Renato, não são coisas que o mundo ensina nem admira mais. São coisas que o mundo até rejeita. Para você pensar assim, o mundo vai falar assim, os seus amigos que não têm essa mesma mentalidade, eu falo assim, mas ele que se vire, ele está com fome, vai lá e faz o prato dele. Ele que se vire, vai lá e se vira, vai, abre a geladeira, faz alguma coisa para você. É, eu estou ocupada, eu também tenho que cuidar de mim, né? Eu também tenho que ver a minha vida, os meus problemas, as minhas necessidades. A pessoa está passando por um problema, né? No caso, como você falou aí, e ela acha que todo mundo tem que parar e ela tem que pensar só no que ela está passando, né? Então, está com um problema, então todo mundo tem que entender, todo mundo tem que se virar, todo mundo tem que contribuir com ela, porque ela está passando por um problema, né? Quer dizer, aí, sabe o que acontece? O seu problema fica muito maior do que ele é, porque você só pensa no seu problema, você só vive para o seu problema, para a sua situação, né? É como, às vezes, a mulher está grávida ou já teve um neném e ela está passando por uma mudança total de vida. E ali, ela tem a chance de, ela tem uma oportunidade de aprender uma coisa nova, de ser mãe, de saber ser mãe e também manter um lar, né? Mas o que muitas mulheres, às vezes, acontece, é que agora o mundo dela é aquele bebê. E só o bebê, ela não se arruma, ela não arruma a casa, ela não faz nada mais do que o bebê. Então, sabe o que acontece? Ela está sempre estressada. E ninguém aguenta ficar com aquela mulher. E é claro que o marido fica se sentindo jogado de lado. E a gente sabe que é muito difícil. Não estamos aqui diminuindo a tarefa nem as cargas de ter uma criança, por exemplo, de cuidar de um bebê que é totalmente dependente da mãe 24 horas por dia. Não estamos diminuindo esse valor. Nós estamos querendo dizer o seguinte, que é muito negativo para o seu relacionamento, seja o bebê ou seja qualquer outra coisa, que faz você se voltar para dentro de si mesmo e esquecer o seu parceiro. Quer dizer, é o contrário de amar. Se amar é servir a outra pessoa, isso exige que você esteja sempre pensando na outra pessoa e o que a outra pessoa precisa de você. Então, o que é o contrário disso? É você estar sempre olhando para você e pensando nas suas necessidades e, ainda por cima, pensando como que a outra pessoa não está fazendo nada para você. Quer dizer, então é receita de frustração. Aí entram as cobranças, a frustração de expectativas não realizadas, reclamações, enfim, todo o estresse. Tudo aí surge, começa a surgir disso. Então, qual é a dica que nós estamos dando para você hoje aqui? Eu creio, com todas as minhas forças, e eu pratico, nós praticamos isso no nosso casamento, que uma das melhores maneiras de você mostrar o seu amor pelo seu parceiro e manter o seu relacionamento é você estar sempre se perguntando o que o meu parceiro, o que a minha esposa, o meu marido precisa de mim agora. Não é o que eu quero dar, não é o que eu gostaria de fazer, é o que ela precisa agora de mim, o que ele precisa de você. É bem diferente. Então, a pergunta, o que o meu marido ou esposa precisa de mim agora? É uma pergunta que tem que levar você a pensar, raciocinar, talvez até descobrir, talvez até fazer a pergunta. Como é que eu posso te ajudar? Eu estou vendo que você está estressada, estou vendo que você está ocupada, que você está doente, que você está sentindo mal hoje. O que eu posso fazer para aliviar essa carga sobre você? Então, essa pergunta vai te dar ideias do que fazer para mostrar o amor. E aí é que o amor entra em ação. Amar é um verbo. Amar é agir, é fazer alguma coisa que mostra que você cuida daquela pessoa. E se você está há muito tempo com a pessoa, você sabe, às vezes você não precisa nem perguntar. Você sabe, por exemplo, que quando aquela pessoa chega estressada, você vê pela cara dela. Principalmente você, mulher, você tem essa sensibilidade de ver quando seu marido não está nos melhores dias dele. Então, você ali, não, sabe? Eu tenho essa situação que eu gostaria de falar com ele, mas eu não vou falar hoje, porque eu vejo que ele não está no melhor dia dele. Dá um sorriso. Dá um abraço. Você sabe que ele não gosta de compartilhar os problemas? Então, não fica ali. Fala, fala, fala. Só esteja ali ao lado dele. Sintonizado no que ele precisa. O que ele precisa? Por exemplo, às vezes, um dos dois gosta de chegar em casa e descansar. Ele está chegando no trabalho. Vamos dizer que os dois trabalham. Chega em casa, gosta de descansar. Gosta de colocar as coisas lá no canto. Sentar ou tomar um banho. Ou, às vezes, simplesmente relaxar. Descomprimir da pressão do dia a dia. Já o outro gosta de chegar em casa e, bom, cheguei em casa, tem que lavar a louça, tem que fazer a comida, tem que fazer aquilo, tem que... Eu quero arrumar, eu quero fazer isso, eu quero sair. A pessoa chega em casa, ela gosta de fazer as coisas bem rápido para poder chegar a uma tal hora e poder descansar. Quer dizer, é o contrário. Tem aqueles que chegam, querem logo descansar. Tem aqueles que chegam, querem fazer o que tem que fazer em casa para poder depois descansar. Quer dizer, é um desencontro de preferências. Aí, o que acontece? Se esse casal não sabe pensar um no outro, então, quem chega em casa e gosta de descansar, vai ficar reclamando. Poxa, mas você também fica só trabalhando. A gente chegou em casa, você já vai trabalhar. Aí, o que chega em casa que só quer trabalhar, vai falar para o outro que só quer descansar. Mas você que está aí, como é que você pode ficar sentado com tanta coisa para fazer, com a pia lá para lavar, a louça para lavar e tal. Quer dizer, os dois ficam pensando em si mesmos e não pensando no que o outro gosta. Então, como resolver isso? Ele gosta de descansar ou ela gosta de descansar? Então, deixa. Deixa descansar. É o que ela precisa nesse momento. Você vai deixá-la no mundinho dela, ter aquela meia hora, aquela uma hora para ele descomprimir. Ela gosta de arrumar, lavar a louça e tal. Então, você vai no que você puder, você ajuda. Se não puder ajudar, também não atrapalha. Porque, às vezes, a mulher não quer nem que o marido ajude, ele quer somente que ele não atrapalhe. Ela acabou de limpar, então, por favor, mantenha limpo. Não joga as coisas por cima de onde eu já arrumei. Então, quer dizer, isso vem de um estar sintonizado na necessidade do outro. O que o outro precisa de mim? E, então, ir lá, agarrar a iniciativa e fazer pela pessoa. É isso aí. Você falou tudo. Eu acho que a gente não precisa falar mais nada. Eu acho que a gente sabe da necessidade do nosso telespectador aí. A gente sabe que se a gente falar muito, vai acabar esquecendo tudo que a gente falou. Então, faça isso. Olha, funciona mesmo. Eu faço com o Renato. O Renato faz comigo também. Não é só eu que sirvo ele. Ele me serve também. Então, é um time. E time vencedor. Que sempre vai ganhar contra os problemas, tá bom? Então, lembre-se, não fique tão preocupado com o que você quer ou o que o seu parceiro não está fazendo por você. Você comece a praticar isso mesmo se ele ou ela não pratica isso agora, tá bom? Não fica assim, ah, mas eu até faria se ele fizesse isso por mim. Não. Amar é dar. Então, você vai pensar o que o seu parceiro ou sua parceira está precisando de você agora, hoje. Por exemplo, agora. Você está vendo esse vídeo. O que ele precisa? Ele precisa de uma ligação? Ele está precisando de você pedir perdão por uma palavra que você falou ontem à noite? Ele está magoado com você? Ela está magoada com você? Você nunca liga para ela? Toda vez que ela te liga, você fala, ah, não, já vou, já vou, você acaba logo a ligação. Ela gostaria que, ao contrário, você ligasse para ela? Então, o que o seu parceiro está precisando agora? uma palavra de carinho, sentar para discutir o que está acontecendo entre vocês? O que ele está precisando? O que ele quer de você? O que ela quer de você agora? Vai lá, toma a iniciativa, faz isso. Ah, mas eu não tenho vontade. Faz sem vontade. Tá bom? Faz porque é certo. Não faz porque você sente. Faz porque é certo. Por exemplo, eu agora estou precisando de um beijinho. Então. Pronto. Tá bom? Então, nós voltamos amanhã com a próxima dica. Se você não tem seguido no Twitter, bprenato, arroba bprenato e arroba criscardoso. Siga as nossas peripécias por aí. Tá bom? Deus abençoe e até a próxima. Tchau.